Paro! 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 Isso! Vai! Está ótimo! Vai! Isso! Vai lá! Paro! 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 Vai! 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 Paro! 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 Ataca! Ainda faltam mais 30 segundos! Está quase! Isso! Isso! Está lindo! Isso! Isso! Isso menino! Ataca! Está fugindo! Está fugindo! O cachorro está sendo! Isso! O menino vai morder minha bunda! Tchau! Está fugindo! Vai! Eu estou fugindo! Pera! 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 Tchau!